Ah, eu vou chamar nas cabocas de pena Viva Deus, viva o sincão de luz, viva a tonta no presente Viva Nossa Senhora Aparecida, viva o quadro 8 daquilo que eu sei Oi, sultão, onde é a sua morada? Oi, sultão, onde é a sua morada? Minha morada é na montanha, minha morada é na montanha É na montanha, minha morada é na montanha Oi, sultão, onde é a sua morada? Oi, sultão, onde é a sua morada? Minha morada é na montanha Questa não é a sua morada É na montanha, minha morada é na montanha Minha morada é na montanha A montanha, a montanha A montanha, a montanha Oh, montanha, oh, montanha Oh, montanha, oh, montanha Oi, sultão, onde é a sua corada? Oi, sultão, sua corada Que a corada é na montanha 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 Oh, montanha, oh, montanha Oh, montanha, oh, montanha Tchau, tchau.